E aí, Loucos por Carros, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo Mas enfim, vamos falar hoje sobre um assunto bem polêmico aí Que muita da galera aí, nossa, deixa eu tirar aqui o negócio aqui, né Guarda, microfone, sei lá se vai aparecer, senão vai ficar aqui na oficina Tenho, enfim, tenho dois recadinhos pra vocês, duas perguntas Na verdade, uma pergunta e um assunto pra gente debater aqui nesse vídeo, beleza? É um assunto aí que muita gente aí não sabe, tem muita gente que ignora isso E acaba tendo muita dor de cabeça com o carro e até ficando na mão, beleza? Enfim, vamos ao assunto que é bateria do carro Você sabia que a bateria do seu carro pode fazer acender luz de injeção, o carro falhar E seu carro pode não estar com falha nenhuma? Pois é, seu carro pode acontecer em vários casos, principalmente quando está de manhã e frio Não sei se vocês sabem dessa, né? No frio, a bateria é exigida mais ainda, né, do carro Enfim, muita gente às vezes, como eu pego muito caso lá na oficina, muito assim Cara, de quilo, assim, cai de quilo, assim Caso de carro que, meu, 20 mil quilômetros, o carro tem 20 mil quilômetros rodados E enfim, o carro apresenta luz de injeção de manhã O carro falha, fica fraco, depois quando fica quente melhora Que é justamente a hora que a bateria carrega, né? O alternador carrega a bateria Enfim, vocês sabiam que isso, meu, principalmente nesses carros start-stop Olha, Mercedes, BMW, Audi, parou de funcionar o start-stop do carro Assim, ó, putz, eu antes funcionava o start-stop, agora dá erro O Golf, né, TSI desses novos também É, não acende mais, não dá mais, não dá mais liga Não, né, não simplesmente para de funcionar o sistema Meu, primeira coisa, sério mesmo Primeira coisa que vocês tem que desconfiar é a bateria, por incrível que pareça Comecem pela bateria Ai, meu carro fica fraco de manhã, meu carro falha Mas ó, vela tá boa, bobina, bico, compressão do motor, enfim Tem um pessoal que às vezes faz um teste completo no carro Acaba não descobrindo nada, gasta tempo, dinheiro E é só a bateria, galera Eu tô falando isso pra vocês porque a gente pega muito caso desse E testar a bateria é muito mais simples do que você tirar a vela pra ver, bico Enfim, comecem pela bateria A bateria é um item vital do carro A bateria, ela alimenta os módulos do carro Ou seja, a ECU controla a injeção do carro, correção, enfim, tudo do carro Tudo que engloba, né, a parte de alimentação do carro Tudo que é elétrico no carro depende da bateria, por incrível que pareça, cara E dependendo do carro, da estratégia que o carro adota Você vai sofrer bastante com o carro O carro vai ficar fraco, o carro vai, enfim Vai acender luz de injeção, vai acender luz de salário de airbag Luz aleatória que você vai ficar maluco da cabeça aí Vai passar o scanner, vai ver lá Putz, deu erro de cinta de airbag Deu um negócio bobo assim Bobo não, né, deu um negócio sério Mas às vezes você vai trocar um monte de peça e não é só a bateria, entendeu? Às vezes você leva num mecânico que não é transparente O cara vai lá, troca sua vela, troca bico injetor Faz limpeza, não sei o que, não sei o que, etc, etc E começa aquela coisa toda E sei lá, se o carro tem 20 mil quilômetros 15 mil quilômetros Ou tem mais, e o que tá super bem cuidado Tem tudo certinho em dia E é só a bateria, na verdade, né, galera Que tá deixando de alimentar e o carro fica meio perdido Tô falando isso por quê? Porque hoje aconteceu isso com a criança ali atrás Com o Etios, tá? Tanto que na High Torque chegou uma máquina pra gente testar a bateria Agora eu consigo, não é prever Quando a bateria vai acabar Mas eu consigo ver a vida útil da bateria Então, meu, testem sempre a bateria E você que é mecânico Quando o carro do seu cliente parar na revisão Sempre testa a bateria do seu cliente E mantenha ele avisado Ó, sua bateria tá com tantos por cento de vida útil Vale a pena o investimento nessa ferramenta, beleza? Isso aí você consegue evitar bastante dor de cabeça De você ficar na mão num lugar Do carro simplesmente morrer Você não conseguir acender mais nada no carro Foi o caso do Etios, que a bateria morreu mesmo Nem com... Mal com chupeta com o negócio O carro conseguiu funcionar Ou esses probleminhas intermitentes Que às vezes é aquele cliente que volta sempre na oficina O cliente já tá aborrecido com o carro Não é nem com você, né? Tô falando Mas tá aborrecido com o carro O carro dá muito probleminha Puta assim, de luz de injeção uma hora ou outra Principalmente de manhã O carro fica fraco Depois volta ao normal Aí tem vez que apresenta ou não apresenta Enfim Meu, vale testar a bateria, tá? Essa é uma dica que eu tô dando pra vocês Que pode salvar muita gente aí De gastar dinheiro à toa, beleza? De caçar problema onde não tem, né? Enfim E segundo ponto, agora uma perguntinha pra você aí O que vocês acham dos vídeos na oficina De mostrar algumas coisas curiosas Alguns pontos, principalmente de azira Quando encostar a azira Apesar de ser difícil encostar a azira, né? Pra dar manutenção mais séria Em carros em geral De mostrar probleminhas típicos Detalhes de manutenção Até valor também Acho que é interessante Às vezes a galera tem dúvida aí Ah, putz, tô querendo comprar tal carro Será que é caro? Será que é barato? Problema típico que dá Eu queria a opinião de vocês aí Pra saber o que vocês acham De eu começar a postar mais vídeos lá na oficina Que, meu, padrão top, né? A gente sempre vai estar mostrando transparência pra vocês Aí eu queria saber de vocês aí O que vocês acham De fazer um videozinho ou outro Nada muito longo, especificado Mas ser direto no assunto, entendeu? Tipo, chegar Mostrar algo direto Tipo, ser específico no assunto, entendeu? Não ficar enrolando muito Mostrar muita coisa Mas, enfim Focar somente naquilo ali Pô, vou mostrar tal coisa Vou mostrar tal coisa Explica o detalhe, entendeu? Enfim, eu quero saber a opinião de vocês Porque aí eu vou começar, né? No dia a dia Levar a GoPro Pra gente começar a brincar com isso daí, né? Começar a trazer mais informação pra vocês aí Que eu acho que é legal Então, quero saber a opinião de vocês Beleza? Então, fica os dois recadinhos aí Uma pergunta, né? E uma dica Fico no aguardo de vocês aí Da resposta Vou ver todos os comentários aí embaixo E deixa o seu likezão aí pra mais Beleza? Vamos voltar aí com tudo no canal E no finalzinho desse vídeo Eu vou deixar aqui a O coxin Do motor novo, né? Do coxin novo Do motor do Do Azeiro do Eliseu Que eu acabei gravando Só o do coxin do câmbio, né? O coxin do motor Acabei não colocando o vídeo Semana passada Porque foi muito curto, né? Então, eu vou deixar só o detalhezinho aí Do restinho do vídeo aí Mostrando ele já instalado E o coxin antigo estourado E mostrar pra vocês a diferença Valeuza? Galerinha Vou nessa Até o próximo vídeo Demorou? Valeu! E aí, Lucas Por carros Beleza? Aqui, ó Coxinzão Desse lado Bem mais fácil de trocar Desculpa o barulho de vento aí, galera Mas aqui tem um ventiladorzão Aqui agora, ó Mas, ó Cedeu, ó O coxin dele aqui, ó Então tava batendo metal com metal E aqui embaixo também, ó Estouradaço Beleza? Então é bem Esse aqui é bem simples de trocar Esse aqui é só aqui por cima Eu queria mostrar ele estourado Pra vocês, ó De sede, ó Tá bem molinho E rasgado Então Essa parte aqui Fica batendo, né Isso aqui, pra quem não sabe Ele é encaixado, né Então Ele fica encaixadão Em cima aqui, né Do coxinzão Ele entra aqui E fica roçando, né Ele estoura Ele vai pra baixo E fica batendo aqui Então é basicamente isso Não tem muito segredo É isso aí Vamos começar o dia aí Que tá Hoje tá Bem punks Tchau